Você já ouviu falar sobre tapiovo? Então acompanhe o vídeo de hoje e aprenda a fazer essa receita que é muito, muito, muito fácil. O primeiro passo é untar metade de uma frigideira com manteiga ghee, mas você pode utilizar azeite ou óleo de coco também. E agora eu vou quebrar dois ovos. Eu estou utilizando os ovos tipo extra, branco, da Katayama, é claro. Com o auxílio de uma espátula, eu vou deixar esses ovos na metade da frigideira. Só dá uma empurradinha assim, não tem segredo. Porque na outra metade a gente vai utilizar a tapioca, para a gente poder fechar e virar a nossa tapiovo. Vou colocar uma pitadinha de sal rosa e vou fechar a nossa frigideira para cozinhar os ovos. Aí se você gosta da gema mais molinha, você vai deixar menos tempo ou se você gosta da gema mais durinha, você vai deixar um pouquinho mais. E agora eu vou colocar três colheres de sopa de tapioca. Essa aqui é a goma de tapioca e eu peneirei ela para ela ficar bem fininha, porque ela fica muito mais gostosa. E agora que eu já coloquei a nossa tapioca, eu vou rechear com queijo parmesão ralado. Mas você pode utilizar o queijo que você quiser. Aqui eu estou utilizando mais ou menos três colheres de sopa. Agora a gente vai colocar a tampa na frigideira, para derreter esse queijo. E agora eu vou fechar a nossa tapiovo. Finalmente vou montar a apresentação do prato. Ah, e não se esqueça, deixa o seu like. Lembrando que os ingredientes e o modo de preparo são na descrição do vídeo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Até a próxima receita então. Tchau!